Eita, gente, chegou a melhor hora, Kelly. É. Chegou, olha. Olha. Iiii. Na instante eu digo que é isso. É o coraçãozinho mais lindo do Brasil. Vamos comer quando nós estamos com saúde. Porque quando tiver doente, a primeira coisa que rejeita é comida. É isso aí. Olha o pratinho de joão, tá lindo. Ó, eita. E suco. Tintinho. Saúde pra nós. Diga, meu amor. É, macarrão, arroz, pirão, feitura e... Broque. Broque. Quiabo. Quiabo também, mas no meio. E o que? É meu leite. De que? De queijo e pescudo. Uhum. Meu leite recheado, a gente, com queijo e prejunto, que está uma delícia. Ó. Olha. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Que delícia. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Muito bom. Vou pegar esse prato. Esse foi o nosso certo. Ó. Olha, mamãe. Tá gostoso. Dei a nota. Hum. Hum. Um coraçãozinho mais lindo do Brasil. Hum. 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 Aqui, abo, bom demais, hein, gente. Né, dê, dê. É um delícia. Bom demais. É, abo, demais, bim. Hum. 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 o seu sentiu? o bagulho é bom o bagulho é bruxo hum 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 que prato lindo gente colorido é é meu amor é sim mesmo maravilhoso hum nossa almoço está uma delícia graças a Deus amém hum 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 tem mais verdura? eu gosto mesmo hum 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 o suquinho de manga não é meu amor? é é ficou com o omelete omelete? com o omelete? hum 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 não cair mamãe ué olha o brocas olha aqui olha o brocas olha o brocas olha o brocas delicia né filho? é é bom demais hum 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 é gostoso mesmo tá obrigada amei hum 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 com carinho. Isso, muito bem. É isso aí, gente. Beijo. Beijo pra vocês. Gente, que calor é esse, hein? Tá mesmo, é um calorzinho. Pense no calorzinho que tá. Graças a Deus. Amém. Como é que eu fiz o almeleque? Farinha, ovo. Ovo. Bati o ovo. Depois que eu bati ele, tipo aquela, fica aquela neve, né? Essa você coloca a gema. Coloca um pouquinho na frigideira sem óleo, só com o pinguim de manteiga. Aquela frigideira antes, ele deixa o fogo bem baixinho. Olha que ela não tem óleo nenhum, ó. Tá vendo? Coloca um pouquinho. Dá um almeleque na frigideira. E cobre com um pouquinho de queijo e presunto pra fazer o seu recheio. E depois joga por cima de novo. E tampa a frigideira. E deixa ali o fogo bem baixinho. Não vai queimar nada, ó. Carreiro. Hum. Eu digo a você, passa aí, viu? E é saudável também, né, gente? Vou botar um pouquinho. Se eu untar ela com manteiga, é bem pouquinho. Não precisa botar um pouquinho. Hum. Fica muito bom. Fica muito demais. Ó. Tá vendo? Hum. E é isso, ó. E aí, gente? Comi... 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 Comi o quê? É, gente? Estão perguntando o que vocês comeram. O celular tá... Coisa... Deixa eu guardar aqui. Tá vescuro, gente, o celular. Comi... A... 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 eu vou ter a comida toda na frente para ficar dizer que é o pratão mesmo grandão a gente não botei farinha botei macarrão para joelho né aqui só um pequeno macarrão que eu botei para esquentar junto e essas verdurinha obrigado meu pai mesmo mas ninguém é dos meus inimigos nem dos meus amigos nem de ninguém esse suco tá uma delícia gente com a melete deliciosa viu já fiz de camarão já fiz de carne moída é a primeira vez que eu faço com carne e presunto ou queijo e presunto eu cortei o queijo e o presunto miudinho mas se quiser deixar aquele em camada inteira depois você joga por cima alguma coisa né ou outra cobertura tá achando aí tá achando aí tá gostoso mesmo tá gostoso de mamãe tá nada mil não tá meio obrigado senhora senhora mastiga, meu amor tá bom, não é, mamãe? acho que tá bom mesmo acho que tá gostoso mesmo tá gostoso mesmo? você acha ou tá? eu acho mesmo isso é bom Eu coloco farinha, se você colocar farinha de trigo, vocês colocam, mas bem pouquinha para não ficar dura, porque ela fica bem fofinha. Farinha de comida mesmo, farinha de mandioca eu coloco, eu peço na peneira, não boto aquela grossa não. Fica parecendo sabe o que? Hum, fica gostoso demais. Hoje eu fiz meus temperos secos, gente, que eu tava, ah, não fico sem esse tempero mais não, viu? Bastante, deixa eu pegar. Cabeça de aia mesmo. Aia, com bastante aia, não é mãe? É, é, é. Aqui eu não botei nem sal, botei só um pinho, só do tempero pronto que eu fiz hoje, tempero seco. Esse tempero seco, gente, que eu faço é o cheiro. E quando eu tô fazendo ele, nossa. Ainda tá um pouco cheio da minha mão, já lavei prato, viu? Do tempero. Só eu machucando, né? Eu pegando com a mão, não machucando ele, já fica o cheiro na gente. E aqui depois a gente merenda. Dá pra merendota, não. É, com o café mesmo. Hum, 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 hum. Eu botei um pinguito e nada de fermento, só um pinguinho só. Uma pitadinha assim, ó. Hum, hum. Enchei minha barriga. Enchei? Hum, hum. Hum, hum. Tô de parabéns sem comer farinha. Que milagre, não sinto falta da farinha, hein? Acho que é por causa do pirão, viu? Foi o restante, gente, que soubeu de hoje. É... Aquela delícia que eu fiz aí. Aí aproveitei hoje, né? Comer. E hoje já ficou um pouco salgado, já, sabia? Ontem não tava. Não foi, mamãe? Foi mesmo. Acho que é porque não tem caldo. Vocês viram quando eu mostrei... Lá no outro vídeo não tinha caldo. Ela tava sem caldo porque eu tinha tirado caldo pra fazer o pirão. Hum, hum. Agradecer a Deus, né? Olha, gente, que delícia. Ó, tá vendo como fica? Não tem óleo. Não fica nada de óleo. Tá vendo pra minha mão? Sequinha, ó. Hum. Hum. Olha pra boca. Tá bem recheado ali já, tá vendo? É. Eu fiz os dois. Hum, hum. Martiga, amor. Hum. Dá pra tomar com a cervejinha. Nossa. Bom demais. Uma cervejinha que bate certo. Hum, olha. Eu fiz um instante assim. Eu não ia fazer nem isso, né? Eu falei só mesmo. Eu falei... Hum. Vou fazer um ameleste com... Aí eu me lembrei. Com queijo e presunto mesmo. Porque tem o queijo e o presunto de joão que ele quer que eu faça, gente. Uma lasanha. De hoje queijo. Mas eu ia fazer lasanha que dia. Eu disse... Eu vou fazer, meu filho. Aí hoje eu vou tirar... Um carne moída do congelador. Pra botar o descongelar e depois... E ver se eu faço amanhã. É. Não dá pra filmar o filme, né? Quando eu boto a receita aí no canal. O YouTube não recomenda. Hum. Gostou o queijo miudinho. Delícia. Nem sei. Enchou, amor. Tá mastigando, mamãe? Uhum. Hum. O suquinho tá grosso, né? Hum. Obrigado, Senhor, que nunca falto na minha mesa, meu Pai Mais ninguém Nem na mesa de ninguém, né, filho? É Nosso alimento, em nome de Jesus, meu Pai Nunca te contar Gente, eu agradeço quando eu como, né, só no vídeo, não Eu agradeço também sem fazer vídeo aqui Eu digo, meu Deus, obrigado por essa comida, né, mamãe? O Jô agradece, e ele ainda me fala assim, ó Aí quando eu tiro o vídeo, ele fala assim, obrigado, meu amor, pela comida, viu? Né, moezinha? É assim mesmo Eu te amo, eu digo, de nada, mamãe, obrigado a você Ele fala, quando a gente vai botar os pratos lá dentro, ele fala, obrigado, meu amor, pela comida, viu? Porque a mamãe faz comida gostosa pra ele comer, né, mamãe? É Então, gente, é isso, vou ficar por aqui, espero que você goste do vídeo, ficou bem curtinho o vídeo, né, mas tá bom Eu não tô comendo nada de farinha assim, né, pra tá aí Vai enchendo Não tô botando aquele prato tão grande pra diminuir mais É Aqui você vê o prato assim, bem cheio aqui, porque eu botei a comida toda na frente assim, aqui, no canto fica vazio Fica com Deus até o próximo vídeo Se der pra filmar eu fazendo a lasanha amanhã, se Deus permitir, eu vou filmar, né, moezinha? É, sim mesmo Você vai me ajudar? Eu vou Então tá bom Tchau, gente Tá alegre, porque eu vou fazer a lasanha dele ¡Gracias! Tchau!